E agora eu varia um milhão, para ser outra vez Conceição Recebo as flores que me dou, e em cada flor um beijo meu São flores lindas que me dou, rosas vermelhas com amor Amor que por você nasceu, que seja assim por toda a vida E a Deus mais nada pedirei, querida mil vezes querida Deusa da terra nascida, a namorada que sonhei Sim, o dia consagrado aos namorados Saímos a...